Pesando 104 quilos, o campeão brasileiro e sul-americano de boxe, Jorge Arias. Vou derrubar todos os preços. Ofertão do Braz, promoção derruba tudo. Shortinhos jeans feminino, a partir de R$ 24,99. Short-tac-del masculino, a partir de R$ 9,99. E tudo em até 3 vezes sem juros. Ofertão do Braz, promoção derruba tudo. Tudo mesmo, até o campeão.